Bom, então a gente já viu, dentro do AlbuOra, a Criar tabela, a Criar view, a Criar procedura e agora, né? A Criar sequence, correto? Tem mais alguma coisa que a gente já criou? Agora a gente vai entrar nas funções, correto? As funções, nada menos do que são o quê? Procedures também, certo? Só que uma função, ela precisa sempre de algum retorno, enquanto uma procedure não. A procedure simplesmente é um conjunto de comandos que pode ser executado. Agora a função, ela tem o quê? Ela precisa ter algum retorno, tá? Então aqui, a função é um bloco PLSQL nomeado que torna um valor. Pode ser armazenado do banco de dados com objeto de esquema para execuções repetidas. E é chamada como se fosse uma expressão, ou é usada para fornecer algum valor de parâmetro para outro programa. Ao contrário da procedure, na procedure geralmente eu precisaria estar fazendo o quê? Abrir um bloco anônimo, certo? Para pegar e fazer a chamada dessa procedure. Na função, nem sempre eu preciso abrir um bloco anônimo. Eu posso fazer com que ela seja chamada dentro de uma select. Então, dependendo da função que eu quero que me retorne, eu não preciso de um bloco anônimo. Um select resolveria. Ou, se eu tiver realmente que declarar variável, é sim. Pode ser agrupadas em pacotes do PLSQL. O bloco PLSQL precisa ter ao menos uma declaração de retorno. Um return. Eu posso ter vários returns dentro de uma função, mas pelo menos uma é obrigatória. É criado com o comando createFunction. Apesar de parâmetros alt e inalt serem modos que podem ser utilizadas as funções, não é uma boa prática utilizadas em função. Então, mesmo caso das procedures, a gente tem o alt e inalt. Caso eu queira mais de um retorno, a Oracle recomenda que você retorne com um record. A gente não viu que um record tem vários tipos, correto? Eu posso declarar ele como se fosse uma estrutura no C e retornar esses valores em vez de utilizar o alt e inalt. No entanto, se você precisar retornar mais de um valor de função, considere retornar valores compostos de estrutura de dados, como o registro ou uma tabela, o PLSQL. Aqui, as diferenças entre uma função e uma procedure. A procedure executa com a declaração. Então, eu preciso geralmente lá do declare, begin, end. Não contém a cláusula return no cabeçalho. Então, uma procedure eu não preciso colocar o tipo de retorno. Pode passar valores, se precisar, usando parâmetros output. Pode conter uma declaração return sem nenhum valor. Ou seja, é possível a gente colocar return também dentro de uma procedure, mas não vai me retornar nada. Agora, já a função. Chamado como parte de uma expressão. Poderia estar chamando dentro de um código SQL. precisa ter no cabeçalho return, a gente já precisa declarar uma função dizendo qual é o tipo de retorno dela. Precisa retornar o valor simples, ou seja, um único valor. E precisa conter pelo menos uma declaração de return. Posso ter vários returns, porém, um é obrigatório. Aqui seria o que? A visão geral da criação de uma função. Primeiro, eu preciso criar a função dentro do nosso SQL Developer, ou SQL Plus. Depois que a gente criar essa função, escrever o código dela, a gente vai compilar. Quando a gente compila uma função, na hora de a gente dar o create, é essa a hora da compilação da função. Quando damos o create function, o nome da função e o corpo dela, e pede que ela vá rodar, é esse momento que ela compila. Aí ele vai falar, olha, sua função, né, ela tem erro, ou ela tem warnings, ou tem avisos aí, né, beleza. Se ela tiver, ela volta nesse estágio aqui, ó, de criação ou edição. Você vai consertar o seu código, para depois compilar novamente. Vamos supor que não, você acabou de fazer a sua função, ela não tem nenhum erro, e nem tem nenhum warning. Então, aqui, ó, você pode pegar e invocar a função, você está pronto para utilizar essa função. Tá? Se ela não tem nada a ser melhorada aí, nesse caso, né? Como a gente cria uma função, create. Create o quê? Function. Então, ó, fazendo a nossa primeira criação aqui. Create or replace function get sal. Esse get sal é o quê? É o nome da minha função. PID in. É um parâmetro do tipo in. Employees.employeeid%type. É o tipo do meu PID employees.employeeid. Vai ser um number, se não me engano, lá de não sei quantas posições. Return number. O que é esse return number aqui, ó? É o tipo que a minha função vai retornar. Ela vai retornar um número. Então, isso é na declaração da função, você já faz isso. Depois, o is, né? V sal.employeeid.celary.percenttype. 2 pontos igual a 0. Já tá pegando o tipo, né? De dado do salary da tabela employees e já igualando com 0 esse valor aí. Depois, begin e end, né? Pra finalizar. O que acontece aqui, ó? Select v salary into v sal. Vocês lembram dessa instrução? Ele vai selecionar o salário e vai colocar dentro de v sal. V sal é uma variável. Correto? From employees. Where employeeid igual a PID. Esse PID, né? No caso, seria o quê? Seria o employeeid. Que vai ter o quê? Vai ser enviado com a função junta ali. Return v sal. Qual é o retorno dessa função? Esse v sal aqui, ó. O salário que o cara tiver dentro da nossa tabela vai ser o retorno que a gente tem. End get sal. Get sal é o nome da minha função, né? Justamente só pra não confundir. No caso, com códigos que tenham vários funções. Rodando. Combinando aqui, ó. Ó. Function get sal com o PID. Correto? Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Chamar esse cara aí. Bom. Um dos jeitos de se chamar. Poderíamos fazer isso. Set 0 output on. Execute dbms output put line. De get sal. O get sal não é a função que a gente acabou de criar. O que que é esse 100 aqui, ó? É o parâmetro de quem? Do employee ID. Certo? Como que eu sei que é o employee ID? Na hora de você estar fazendo o select, ó. Você está passando o parâmetro PID. E esse parâmetro está sendo utilizado justamente na sua cláusula WHERE, ó. Correto? Então, se eu passar 100 pro meu parâmetro, o 100 vai vir pra cá. Se eu passar 500 pro meu parâmetro, os seus 500 vão vir pra cá, ó. Bem na cláusula WHERE. Beleza. Dbms output put line faz o quê? Exibe o valor somente aí no PL e SQL pra gente. Então, ó, vamos executar esse cara aqui. Ó, o salário do funcionário 100, que seria esse daqui, é de 2.400 dólares, eu acho que é. 24 mil dólares. Tá? Mudando de parâmetro aqui, de 100 pra 110, provavelmente o valor do salário também vai mudar, né, ó. O salário do funcionário 110 é de 8.200 dólares. Então, isso daqui já seria o quê? A função. Eu tô enviando um dado, a partir desse dado, ele tá me retornando já outra coisa. Nesse caso aqui, o salário. Tudo bem aí, pessoal? Função. É bem tranquilo nessa parte de fazer a criação, pelo menos agora, né. Bom, vamos continuar. Aqui existem outros tipos de como a gente pode pegar e fazer a chamada dessa função. Tá? Essa do set server output é a mais utilizada, mas também existe essa possibilidade aqui, ó. Variable, você declara a variável e o tipo que ela é. Execute a variável, dois pontos iguais a getSoud100. Essa é uma instrução bem resumida, né. Quem é o bsal? É justamente a variável que ele acabou de declarar. Ele já tá pedindo pra executar o meu getSoud e vai atribuir ao meu bseller. E aí vai imprimir, né, o valor que ele achar aqui no bseller, ele vai lá e dá um print. Correto? É bem resumido. É possível se programar assim. Geralmente, a gente programa desse jeito. Aqui a gente chama de bind variables, tá? Quando a gente, por exemplo, precisa de uma variável do sistema operacional lá no Linux. E aí a gente faz o que seja passada com um parâmetro, por exemplo, daqui de dentro pro órgão. Então, sei lá, às vezes um usuário, às vezes algum erro, tá? Que a gente precise fazer essa interface entre o sistema operacional e o banco de dados seriam com essas bind variables que a gente poderia estar fazendo. De hora em hora eu quero capturar quantos usuários estão conectados, enfim. De hora em hora não, né, porque o banco de dados só dependeria dele. Mas de tempo em tempo eu quero monitorar o espaço em disco que o meu banco tá utilizando, por exemplo, tá? Poderia ser capturado dessa forma. O banco de dados avisaria a gente. Set several output on declare sal employees.severy.percenttype Então, ele tá pegando aquele valor lá pra gente, né? Tipo, na verdade. Sal Dois pontos igual a get sal de 100. O que que tá acontecendo aqui, ó? Aqui é o nome da minha função. E aqui é a passagem de parâmetro que a gente tá passando pra ele. O meu get sal, ele não retorna um number? Esse number aqui, ó, é o meu sal. Nesse caso aqui, ó. O valor que ele retornar de número aqui vai vir pra onde? Vai vir pro sal. E o sal, por sua vez, ele não é um tipo salary? Ele não é um tipo number? Se ele é um salário, provavelmente deve ser um salário de 8,2. Number, né? Então, aqui, ó. O meu sal também tem esse tipo. E depois ele vai pegar o que, ó. O salário é sal. Que é o que ele acabou de pegar e ser atribuído aqui. Então, no exemplo 2, a gente poderia executar desse jeito aqui também. Tá, ó. Então, passando isso daqui. Ó, o salário é 24 mil. Ah, eu quero alterar esse parâmetro. Sem problema. Dá pra você pegar funcionário 110. Eu tô achando essa procedura aí. É aqui, ó. Funcionário 110. Então, aqui, ó. O salário é de 8,200. Então, tá funcionando. Select tá funcionando certinho. Tá passando as passagens de valores aí. Tudo bem? Isso daqui, então, seria a parte das funções. Ainda tem mais um pouco. Bom, DBMS Output Bootline. E o outro jeito é esse cara aqui, ó. Fazer com que a sua função seja chamada na select. Select job ID e get sal. O get sal é a função que a gente acabou de fazer pra pegar o que? O salário do cara. Passando quem como parâmetro? O employee ID. O employee ID, ele tá sendo... Ele tá vindo da onde? Da tabela employees mesmo. Então, que ele selecionar ali de employee ID vindo da tabela de employees, já vai servir como parâmetro pra get sal. Ele começa a pegar o quê? Justamente, o salário de cada um dos empregados ali. Pra facilitar, vamos colocar o employee ID, ó. Aqui, ó. Ele tá isolado. Então, vai mostrar o employee ID, mais o quê? Mais o salário. Dentro de uma select, ó. A gente não tá nem falando do mundo exterior, aí. Dentro de uma select, a gente consegue chamar. Aqui, ó. Ele, o job ID, mais o job, o employee, né? O employee ID. Qual é o salário do cara? Quem é que tá trazendo esse salário? É a função, a get sal. Correto? Isso a gente tá fazendo uma coisa bem simples. Imaginem fazer funções, por exemplo, de cálculo, por exemplo, de salário. O quanto de select você não tem que fazer? Se tem falta ou não? Se tem desconto ou não? É um cálculo complexo. Poderia-se fazer algumas funções pra se obter, por exemplo, o valor do salário que o cara tem que receber. Correto? Lá no pagamento de vocês, vocês têm só uma linha lá de pagamento e um monte de desconto, não tem? É. Por exemplo, poderia-se fazer uma função pra fazer tudo aquilo no desconto pra te dar o link. Tá? Então, dentro de uma função, ela pode realmente ser bem complexa. Ela não, necessariamente, não é tão simples assim que a gente tá vendo. Bom, na tabela em si, existe no Oracle em si, né? Existem algumas tabelas que a gente falou. Essa daqui é a User Objects. Ela identifica qual é o usuário que tem acesso corrente. Tá? Existe esse cara aqui, ó. O User Objects, que seria a nossa tabela de sistema. Object Name e Object Type são os tipos, né? O tipo de objeto. Se ela é tabela, se ele é procedure, se ele é sequence. E qual é o nome do objeto em si. Tá? Isso daqui é mais pra vocês verem a título de curiosidade. Então, aqui, ó. Se a gente der um select, no User Objects, ó, ele tá me mostrando esses caras aqui. Region, Location, Departments. O Departament é de qual tipo de objeto? Tabela. Regions, é de qual tipo de tabela? De qual tipo de objeto? Tabela. Tá, ó. Esse cara aqui, ó. Loc e DPK. Ele é de um tipo índice, ó. Então, o que eu tô enxergando, na verdade, nessa tabela aqui, basicamente, é o que eu tenho acesso, realmente, de estar executando. Ou tá utilizando o objeto. Tá? Então, é essa a chance que eu tenho de estar vendo na User Objects. Ok? E aí? Bom. Exemplo de funções de comparação, né? Nesse caso aqui, ó. Create or replace function, a gente vai ter que copiar, porque só tá com metade do código aí. Ctrl-C, Ctrl-V, esse daqui é um pouquinho grande, são três slides. Ctrl-C e Ctrl-V. Finalmente, o último. Então, o que a gente tem aqui, ó. Create or replace function, check sal. Beleza. Estamos criando uma função. Return boolean. Esse return boolean é o que mesmo? É que a minha função vai ter um retorno booleano, ou verdadeiro, ou falso, ou último, ou falso. Is, V-depth-in, id, v-em-p-no, v-sal, e v-a-v-g-sal, são o que mesmo? Então, as variáveis são depois daqui, ó. Depois do begin, né. São os parâmetros. Esses caras aqui são os parâmetros. Né. Quais são os tipos? Os percent types de cada um dos campos da tabela employees. Beleza. Begin, a minha variável v-em-p-no, recebe 205. A gente vai fazer um select aqui, ó. Select salary, departamento, id. Vamos incluir nessas variáveis aqui, ó. Correto? Da tabela employees, onde o v-em-p-no, vai ser o 205. Então, se ele tá fazendo por employee ID, vai ser uma linha só de retorno, tá. Fazendo isso daí, o que ele tá fazendo, ó. Select avg de salary into avg sal, v-a-v-sal. É uma outra variável. From employees where departamento id igual a v-depth id. Opa, quem é esse v-depth id? Esse v-depth id é daqui, ó. O que ele achar no departamento da minha primeira select vai ser passada como parâmetro pra minha segunda select aqui, ó. Ele vai pegar e vai fazer a média de salários do determinado departamento que a primeira select retornar aqui pra você. e vai jogar onde isso daqui? Nessa variável v-a-v-g-sal. Tá. Aí ele vai fazer o que, ó. Se o v-sal for maior que v-a-v-g-sal, quem é esse v-sal aqui? Lá na nossa primeira select, ó. É o salário dele, o salário do caro. for maior do que a média no caso do departamento, então ele vai retornar true. Se não, retorna falso. Correto? É um tipo de... É um tipo de function booleano, não é? Então, true ou falso é o que ele tem que retornar. exception when no data found then return null. Se ele não encontrar dado nenhum, então retorna null. Tá? Lembrem-se que pra um booleano no oracle é verdadeiro, falso e null. O null eu posso retornar então. Tá? Então, se não encontrou dado nenhum, retorna null. Esse daqui não é um campo. Esse daqui é uma variável, né? É uma variável de ele estar fazendo a comparação de que eu não tenho nenhum dado encontrado. Nenhum dado encontrado aonde? É só select. Tá? Então, vamos lá. Esse cara vai ser uma função, né? Check, salve. Ele apresentou erros aqui pra mim, né? Deixa eu ver. Existe um cara aqui que se chama Show Errors Function. Ele vai mostrar nesse caso quais são os possíveis erros que às vezes pode ter. Se a gente passar o Show Errors Function então, ele vai falar, olha, mais ou menos na linha 9 coluna 1 tem um caractere aqui que está sendo ignorado. Na linha 11 coluna 3 tem uma expressão que está faltando. Está faltando alguma coisa ali que está na expressão. Então, vamos ver na linha 9 mais ou menos. Então, a minha linha 9 eu começo com esse cara aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opa, select salary departament ID into ó, eu achei um erro aqui, ó. Então, não está mais ou menos na linha 9 na verdade está na linha 10 está aproximada, tá? Aqui tinha um vírgula a mais então, eu tive que tirar ele aqui. Aí, ele fala que na linha 11 está faltando alguma coisa, né? Esse daqui na linha 10 e esse daqui na linha 11. É muito provável que essa linha 11 seja resultado do erro da linha anterior. Então, eu vou tentar compilar de novo para ver se vai ter algum erro aí. Create or replace function nome da minha função certo? E tento rodar ela compilando. Ele falou, ó function check sal compilado. Legal, então agora não tenho mais erros, né? depois de não ter mais erros o que a gente pode fazer? Chamar a função mas só que é desse jeito aqui, ó vai ser um pouco mais diferente. Se check sal é nulo o check sal ele não retorna justamente ao booleano então ele pode ser comparado com o nulo então DBMS output put line a função no devido exceção else if check sal o que que esse cara aqui está comparando? Hã? O else é o outro cara ainda, né? Esse else if ele está else if no caso ele está comparando se o check sal ele é verdadeiro vocês concordam? é a mesma coisa check sal is true tá? else if check sal then DBMS output salário maior que a média else opa não é nem nulo e não é nem maior então quer dizer que é o falso else DBMS output multiline salário menor que a média correto? fechamos aqui lembrando que a minha função check sal ela já está embutida o valor 205 então eu não consigo mudar esse valor não está dinâmico ainda, tá? mas vamos rodar mesmo assim para a gente saber o resultado o salário é maior do que a média então o salário que o funcionário dos exercícios tem é maior do que a média do departamento dele que ele tem que ele trabalha tá? é isso então que ele conseguiu provar ali tudo bem? agora dá para a gente melhorar um pouquinho esse check sal ali, não é? aqui a gente tem então esse exemplo vamos pegar e vamos refazer ela aqui ctrl c e ctrl v o que eu falei ali que era parâmetro pessoal na verdade é variável mesmo, tá? vocês estavam certos é depois do is depois do is é variável e depois eu tenho a chamada daqui vou voltar então para cá eita caramba bom create or replace check function check sal beleza empinou ó empinou employees de employee ID percent type esse cara aqui ó ele é o que? realmente o parâmetro agora tá? boolean boolean ou seja verdadeiro falso ou nu is agora tudo isso daqui realmente é o que? declaração de variável são as minhas variáveis então para essa função eu tenho que mandar um parâmetro agora ali ó p empinou tá? depois select serve departamento departamento ID vsal vdeptint ó só que agora eu estou fazendo com que o meu employee ID seja comparado ao parâmetro passado pela função então agora eu vou lá e vou digitar eu quero que seja comparado com o funcionário 70 com o funcionário 100 com o funcionário 200 eu que agora escolho através de parâmetro qual funcionário que eu quero né e ele vai fazer um select AVG salary ele vai incluindo a variável AVG sal vai comparar mais uma vez a média de salário no departamento dele né ó que ele tá fazendo aqui se o vsal for maior que a média ele vai retornar true se não retorna falso depois eu tenho a minha exceção então rodando esse cara aqui ó é quase a mesma coisa que o anterior porém agora eu tenho parâmetro nele ali ó tá agora aqui ó vamos checar né se o cheque sal de 205 quem é esse 205 é o id é o parâmetro que a gente tá digitando justamente pra ele pegar e comparar se o cheque sal do funcionário 205 é nulo então a função retornou nulo se for se o cheque sal 205 né for verdadeiro então o salário é maior que a média se não o salário é menor que a média tá então em todos os lugares possíveis aonde eu tô chamando o cheque sal ele tá pegando e checando pra mim esse outro cara aqui ele tá fazendo o que? um cheque sal do funcionário 70 a mesma coisa só que agora com o funcionário 70 vou já rodar os dois de uma vez opa então vamos meter um ah tá não selecionei desde o beginning então para o funcionário 205 salário é maior que a média para o funcionário 70 a função retornou nulo que ele comentou aqui correto? beleza? então é desse jeito que a gente pode fazer chamadas de funções dentro de um código se ele retorna booleano a gente pode fazer IF com esse cara aí tá fica bem flexível dentro de codificação obviamente vocês é um número razoável dentro de IFES aí tem bastante razoável que se utiliza em código de banco de dados beleza? aí pessoal hoje a gente acaba vendo então essa parte de função ok? ok? ok?